A tarde ficou pesada Todo o céu se arqueou de chum Um raio rasgou silêncio Mandando água pra o mundo Com pingos caíam forte Encharcando a ouçamenta E o santa pé assoviava Se encolhendo na tormenta Tinha um sinueto assolhado Abandonando a tarde escura E ouviu e eu se sumindo Na imensidão da lonjura A grito e a encontro de cavalo Nós repontava a boiada Que se embolava a cestrasa Cheirando a terra molhada Que se embolava a cestrasa Cheirando a terra molhada É manto, é belo e esfora No meio da chuvarada Só se conhece um campeiro Quando a vida não vale nada É manto, é belo e esfora No meio da chuvarada Só se conhece um campeiro Quando a vida não vale nada Música 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 Um salino aspa de xaira Deu um bufido e se vê Eu atraquei meu cavalo E quase atorei no meio Um boiosco fez a ponta Levando junto uma novilha E a cachorrada saiu Atropelando na coxinha Depois da tropa estendida Que nem carreira em domingo A indiada se molhou na água Pra aliviar o louco dos picos Foram sumindo na estrada Do outro lado do rio O rastro a água apagou E a tropa o tempo engoliu O rastro a água apagou E a tropa o tempo engoliu Música É manto, é belo e esfora No meio da chuvarada Só se conhece um campeiro Quando a vida não vale nada É manto, é belo e esfora No meio da chuvarada Só se conhece um campeiro Quando a vida não vale nada Só se conhece um campeiro Quando a vida não vale nada Só se conhece um campeiro Quando a vida não vale nada É amor É amor A vida não vale nada A vida não vale nada A vida não vale nada Obrigado.